Sobre a professora que foi morta a facadas por um aluno em São Paulo, o ministro Paulo Pimenta prestou solidariedade à família, às outras cinco vítimas e a toda a comunidade escolar e disse que não se trata de um caso isolado, mas de um sintoma da cultura da violência que cresceu em todos os ambientes sociais. O ministro Alexandre Padilha também enviou solidariedade às famílias e profissionais da educação da Escola Estadual Tomásia Montoro.